E aqui em Mateus 13 nós encontramos a parábola do semeador, naquele mesmo dia, verso 1, saindo Jesus de casa, sentou-se a beira mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, outra enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto como muitos outros, começa dizendo que, uma multidão estava ao redor de Jesus, e Jesus entrou no barco, se afastou um pouquinho, enquanto a multidão ficou em pé na praia, porque as pessoas comprimiam Jesus, e Jesus precisava de um pouco de espaço, para que Ele pudesse falar com as pessoas. As multidões sempre procuram o Senhor Jesus, o grande que, e a grande pergunta que eu sempre tenho na mente, no coração é, por que eu estou no meio da multidão procurando Jesus? Para que? Para que eu quero Jesus? Para que eu preciso de Jesus? Eu vim aqui hoje, me encontrar com Jesus, por que? Eu vim me encontrar com Jesus? Essa é a primeira pergunta, porque alguns de nós precisamos perguntar até isso, o que eu vim fazer? Vim realmente me encontrar com Jesus? Segundo, se eu vim me encontrar com Jesus, por que eu vim me encontrar com Jesus? Ou seja, o que eu espero dEle? A palavra diz que, Jesus olhou para aquela multidão toda, para aquele tanto de pessoas que estavam ali, reunidas ao redor dEle, gente que comprimia, que tinha vindo, crianças, jovens, velhos, gente pobre, gente média, em termos de vida social, financeira, pessoas mais ricas, críticos que estavam no meio, Jesus olhou para toda aquela multidão, e sabe, Jesus nunca deixava a multidão ser despedida, sem que Ele falasse ao coração e a alma delas, e Jesus falou para aquela multidão exatamente, o que a multidão precisava ouvir, Ele não falava para a multidão como falando para uma multidão, Ele falava para a multidão como quem falava exatamente para uma pessoa, como se aquele auditório fosse formado por uma única pessoa, e Ele olhava para a multidão como quem olhasse nos olhos de cada um, e ao falar para a multidão, Jesus quis atingir a alma, o coração, e impactar a mente deles, por isso Jesus viu aquelas pessoas, leu o que ia no coração deles, leu a radiografia de quem eles eram, e Jesus disse, uma parábola, a parábola do semeador, eu pedi para preparar um slide, eu acho que as crianças vão gostar da parábola do semeador, o semeador saiu para semear, e ele jogou a semente, uma parte da semente caiu aonde? Agora chegou a hora da minha igreja participar comigo, como sempre, vamos lá, uma parte da semente caiu aonde? A beira do caminho, muito bem crianças, vocês foram bem, é uma grande classe da escola sabatina, e o que aconteceu com essa semente que caiu a beira do caminho? As aves vieram, e comeram a semente, outra parte caiu aonde? No solo rochoso, aliás, isso aqui não é um solo rochoso, é uma caixa de brita, deram uma exagerada no desenho, mas está aí, o solo rochoso, eu não sei como é que elas fizeram essas sementinhas, mas elas passaram ali entre as pedras, e caíram na terra, e cresceram ali, diz que o solo não era muito, a raiz não era muito profunda, mas quando ela tocou a terra, ela nasceu rapidamente, mas, como a raiz não era profunda, o que aconteceu? O que aconteceu? O sol veio e queimou aquela plantinha, a outra parte caiu aonde? Entre os espinhos, entre os espinhos, acontece que os espinhos cresceram, e sufocaram aquela semente, e a última parte caiu aonde? Caiu em boa, em boa terra, e depois de cair em boa terra, o que aconteceu? Cresceu, a raiz é profunda, não coube nem no desenho, o tamanho da raiz, porque ela vai e entra aqui nessa escada, e está lá no fundo, é uma raiz grande, ela desce ali, vai por trás dali da escada, depois que essa planta cresceu, o que aconteceu com ela? Ela deu fruto, muito, muito fruto, produziu muito fruto, uma quantidade tremenda, algumas coisas, muito importantes, impactantes, me chamam a atenção, o que é a semente mesmo? Puxa, mas nem escrito lá, vocês não falam forte, que coisa tremenda, o que é a semente? Amém, a palavra, agora vocês vão adivinhar, o que é o solo? Maravilha, vocês sabem mesmo, o solo é o coração, a semente é a palavra, e o solo é o coração, presta atenção nisso tudo, eu coloquei esses slides aqui, porque eu quero que essa parábola, fique bem gravada na sua mente, seja você adulto, seja você jovem, seja criança, porque o sábado que vem, vai ter conexão com esse sábado aqui, então você não pode esquecer os detalhes, o coração é o solo, e a semente é a palavra, e quando a gente pensa em parábola do semeador, geralmente a gente pensa nas pessoas de fora, que não conhecem o evangelho, e como elas recebem, ai um grupo recebeu assim, ah está lá na beira do caminho, não recebeu muito bem, ah o outro isso, o outro aquilo, porque Jesus explica a parábola, mas Jesus está falando, não só daqueles de lá de fora, Ele está falando de todos nós, Ele abrange desde quando você recebeu a palavra, a semente do evangelho no seu coração, até hoje, e como continua a sua vida, com Ele, porque essa planta que criou a raiz, o sol não fez com que secasse, a chuva não levou, e não houve nenhum problema, pelo contrário, ela cresceu, ela se formou uma árvore, e ela produz frutos, cada vez ela produz mais, cada vez ela está mais carregada de frutos, então o Senhor Jesus, não está falando somente, daqueles que não conhecem o evangelho, e receberam o evangelho, está dizendo, de todos aqueles que não conhecem, e como recebem, e de você que um dia recebeu o evangelho, e como Ele atua hoje, no seu coração, agora veja, quatro tipos de solo, a beira do caminho, o que mais? Solo rochoso, entre os espinhos, e a terra boa, quatro tipos de solos, em outras palavras, Jesus olhou para aquela multidão, e disse assim, filhos, eu sei que vocês vieram a mim, eu sei que vocês vieram se encontrar comigo, eu sei que vocês vieram para ter um encontro com Jesus, o porquê, cada um tem o seu porquê, ali tinha gente que tinha ido ver Jesus, por causa da comida, do pão que Ele multiplicava, outro tinha ido ver Jesus, por causa dos empregos, os discípulos queriam empregos, alguns discípulos queriam empregos, eles queriam ser funcionários públicos, quando Jesus tomasse conta de Israel, eles queriam um emprego lá, um emprego garantido, onde eles tivessem estabilidade financeira, outros queriam ser curados por Jesus, e outros queriam ouvir a verdade, mas Jesus olhou para todos, e diz assim, filhos, olhando para vocês todos, que fazem parte dessa multidão hoje, eu vejo quatro tipos de coração em vocês, quatro tipos, quatro tipos diferentes de coração, e a notícia que eu tenho, não é boa, porque desses quatro tipos de solo, desses quatro tipos de coração, eu tenho para dizer para vocês, que 75% de vocês, tem o coração ruim, o solo é ruim, o coração não está aberto para mim, 75%, é um percentual esmagador, terrível, é um alerta tremendo, em outras palavras, Jesus está olhando para você, e para mim hoje, e Ele tem uma mensagem, para dizer para você, e para mim, Ele está dizendo, filho, você está vindo aqui na igreja, você está vindo encontrar Jesus, você tem expectativas, porquê você vem? Mas antes de eu saber, porquê você vem, eu quero dizer para você o seguinte, olha para você mesmo, e consulta, qual tipo de solo, é o seu coração? A qual tipo de solo, pertence o seu coração? porque 75% é solo que não presta, para receber a palavra de Deus, é gente que recebe a palavra de Deus, mas não guarda no seu coração, não produz fruto, e o fruto, é o resultado final, de quem tem um bom coração, fruto, se Jesus pudesse falar hoje, com a igreja central de Curitiba, o que Ele diria? Diferente? Será que Ele diria diferente? Ou Ele falaria a mesma coisa? Esse texto foi escrito, para a igreja central de Curitiba, para hoje, mas existe um outro texto, mais específico, onde Jesus fala, exatamente para nós, para a igreja central de Curitiba, Ele está aí, em Apocalipse, no capítulo 3, abre comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14, até o 22, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ao começar a escrever, para a igreja de Laodiceia, quem escreve diz assim, ao anjo, da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz, o amém, então, quem está dizendo, está dizendo, presta atenção, porque quem está dizendo, para a igreja de Laodiceia, é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ele está dizendo, eu tenho três títulos, que eu quero me apresentar, para você igreja, quem é a igreja de Laodiceia? Vou perguntar de novo, quem é a igreja de Laodiceia, nesse texto? Nós, mais do que nós, eu sou a igreja de Laodiceia, eu, eu Fernando, sou a igreja de Laodiceia, eu sou também, pastor da igreja de Laodiceia, eu, como pastor dessa igreja, pertenço a ela, você também pertence, à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, somos nós, que vivemos hoje, cristãos, dos últimos tempos, os cristãos, que estão, esperando, aguardando o Senhor Jesus, voltar daqui a pouco, aqueles que, se Deus quiser, veremos, a volta do Senhor Jesus, agora veja, ele está dizendo, para quem então? É para mim, essa mensagem, é para mim, para a igreja central de Curitiba, hoje, mas quem é que está falando? É o tal do amém, testemunha fiel e verdadeira, quem é essa testemunha fiel e verdadeira? Apocalipse 1,5 diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele, que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, então quem é o amém? Quem é que está escrevendo aquilo? É o Senhor Jesus, ou seja, é Jesus falando para mim, eu sou laudiceia, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, por isso eu digo, e se Jesus pudesse falar, hoje, para a igreja central de Curitiba, ele está dizendo, preste atenção, igreja central de Curitiba, porque essa mensagem é para você, e a mensagem é assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera, fosses frio, ou quente, assim, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto, de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e nu, você, esse é o problema de laudiceia, é a visão que ela tem de si mesmo, imagine, imagine que eu tivesse em casa um espelho, eu não tenho, eu tenho um espelho, mas não como que eu vou dizer, um espelho onde, quando eu olhasse, eu tivesse, um metro e oitenta de altura, e eu fosse bem magrinho, eu fico olhando para os manequins, que eles colocam na loja, não me dá vontade de comprar aquelas roupas, porque eu nunca vou me parecer com eles, porque que eles não põem manequim também igual a mim, mais gordinho do que eu, para a gente ter uma ideia, de como vai ficar a roupa, mas os manequins são bem fininhos, e vamos supor que eu olhasse, e eu visse assim, e ainda, é, loiro de olhos azuis, essa é a visão de laudiceia, laudiceia é como eu, se olhando no espelho, onde ela diz, ah, que coisa, eu estou bem nessa roupa, magrinho, um metro e oitenta, ou louro, de olhos azuis, laudiceia tem uma visão distorcida de si mesma, e o pior de tudo, é que ela está satisfeita com ela, eu fico olhando para a minha igreja, e fico desesperado, pensando, meu Deus, porquê, que é tão difícil, essas pessoas chegarem na hora do culto começar, porquê que é tão difícil, quando a gente precisa, que eles se envolvam com as visitas, porquê é tão difícil, eles não olharem para o lado, e não cumprimentarem as pessoas, e não reconhecerem quem está no meio deles, porquê Senhor, é tão difícil envolver essas pessoas, a tal ponto, que elas cheguem a conclusão, de que para viver espiritualmente, elas precisam dedicar tempo, toda semana, tempo, para se envolver com o próximo, para trabalhar para o Senhor, de graça, porquê Senhor? Elas precisam disso, para sobreviver, elas precisam, assim como a gente precisa gastar caloria, para não morrer do coração, a gente precisa gastar caloria espiritual, para não morrer estagnado espiritualmente, e eu tenho uma resposta sempre, é porque, a minha igreja está satisfeita, do jeito que ela está, eles estão satisfeitos, com o tanto de tempo, que eles dedicam a Deus, em comunhão todos os dias, eles estão satisfeitos, com a qualidade do tempo, que eles dedicam a Deus, para trabalhar pelas outras pessoas, eles não fazem nada, porquê? Porque eles olham no espelho, e se enxergam diferente, diferente, e é por isso, que quando alguém, começa a buscar a Deus intensamente, quando alguém começa a olhar para Deus, de um jeito diferente, quando alguém começa a encarar a Deus, como se Ele existisse de fato, a gente começa a olhar para a pessoa, e dizer, será que não está exagerando? Será que não está exagerando? E quantos de nós, discriminamos pessoas no nosso meio, porque buscam mais a Deus, porque estão na mão de Deus, e vivem guiados, pelo Espírito de Deus, é porque Laodiceia, tem uma visão, de que o jeito que ela está, está bom, Deus apresenta para nós, ali em Apocalipse, três temperaturas espirituais, a primeira temperatura é frio, a segunda é morno, e a terceira é quente, frio, morno e quente, dá uma olhada, frio, a pessoa que é fria está ali, a carne, as tendências pecaminosas da carne, puxam para baixo, o que é quente, as coisas do Espírito, puxam para cima, só existiu um, que desceu, de uma vez, reto lá para baixo, esse foi Satanás, ele era quente, lá em cima, vivia no céu, e ele desceu, via Satanás, caindo como um relâmpago, Satanás foi expulso do céu, e veio para a terra, ali está Satanás, descendo vertiginosamente, saindo do quente, para o frio, para o gelado, só teve um, que subiu, subiu vertiginosamente, esse foi, o Senhor Jesus, crescia Jesus, crescia o menino Jesus, em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus, e dos homens, Jesus cresceu assim, reto para cima, mas como é que acontece conosco, seres humanos, o frio, em geral, é aquele que recebe a palavra, porque você vê que na parábola, do semeador, todos os tipos de solo, receberam a palavra, o problema foi como eles reagiram, a essa palavra, por isso, o frio, ele está aí, recebeu a palavra, e ele está tentando, você pode ver que no gráfico, ele sobe um pouco, e depois ele cai um pouco, depois ele sobe mais um pouco, e ele cai mais um pouco, o problema é que, se você passar uma régua, do ponto onde ele começou, para onde ele termina, a tendência dele é, é queda, ele cai, ele decai, espiritualmente, e ele desce para o frio, ele não consegue se manter, se lá em cima está o quente, e lá embaixo está o frio, no meio está o quê? Está o morno, e o que acontece com o morno? O morno sobe espiritualmente, e desce, sobe espiritualmente, e desce, sobe e desce, só que o tanto que ele sobe, em geral, é o mesmo tanto que ele desce, e se você passar uma régua, de onde ele começou, até onde ele terminou, ele nunca vai encontrar o Senhor, lá em cima no quente, ele nunca vai ter uma natureza espiritual, porque ele vai continuar, sempre na horizontal, nunca vai crescer na vertical, e muitas, muitas pessoas gostam de dizer, eu me identifico com Pedro, eu sou igual o Pedro, de vez em quando eu estou lá em cima, e de vez em quando lá embaixo, toma cuidado, com o lá em cima e o lá embaixo, no geral, a tendência sua, é de subir mais do que desce, ou é de descer mais do que sobe? Aí se você continua, na mesma a vida inteira, você é morno, e o frio, e o quente? Você esperava que o quente crescesse assim, olha como é que o quente cresce, ele também cresce assim, ele também cresce assim, é subindo e descendo, é caindo e levantando, a gente vê que Pedro, mesmo depois do batismo do Espírito Santo, ele ainda tinha algumas preocupações, ele ainda, por exemplo, discutiu com Paulo, não é? Eles tinham divergências, ele ainda, tentou colocar ali, aceitar a questão da circuncisão, dentro do cristianismo, mas ele era batizado pelo Espírito, ele ainda era um ser humano, então, o quente também cresce assim, mas ele mais sobe do que desce, e a tendência dele é de subir, e agora eu quero convidar você, para sobrepor, a parábola do semeador, com a mensagem a laudiceia, e a gente colocar os quatro tipos de solo, junto com as três temperaturas espirituais, e vamos ver no que vai dar, a primeira, o primeiro tipo de solo, a semente lançada na beira do caminho, esse povo, é frio, quente ou morno, vamos lá igreja, agora não vai aparecer lá, antes de você falar, é o que? concordo com você, frio, bom, tem outro tipo de semente, aquela lançada no solo rochoso, aí diz que a semente foi, chegou no solo, a planta cresceu, criou uma raiz pequena, e a planta cresceu, ficou viçozinha até, bonitinha, isso é frio, morno ou quente? morno, concordo com você, morno, agora vem o terceiro tipo de solo, lançado entre os espinhos, caiu ali, e cresceu a planta, e os espinhos vieram, e sufocaram, isso é, frio, morno ou quente? morno, interessante, na parábola do semeador, tem dois tipos de morno, morno, é como se ela esmiuçasse as temperaturas espirituais, como se ela deixasse mais claro para nós, e Jesus está dizendo assim, presta atenção, porque tem dois tipos de morno, tem aquele morno, o morno que é a semente no solo rochoso, ele rapidamente recebe o evangelho, se apaixona por Jesus, vem para a igreja, e ele fica aí, animadão, mas qualquer probleminha da vida, derruba ele, os problemas vêm, e ele não aguenta as provações, e ele fica perguntando, Deus, porque o Senhor me deixa sofrer? Esse é um morno, esse é o morno que está com o pé mais para fora da igreja, do que para dentro, ele tem um pé dentro da igreja, e o outro fora, mas o pé que está para fora, ele está mais para fora, do que dentro, agora tem o morno do espinho, esse aqui é o que recebeu a semente, e diz assim que, os cuidados dessa vida, é que representa o espinho, os cuidados dessa vida, sabe o que que é? é o tempo que você gasta com a sua carreira, com a sua televisão, com o seu computador, é o tempo que você gasta com essa vida, os cuidados dessa vida, é o tempo investido nesse mundo, nessa terra, e diz que os espinhos sufocaram, e o que aconteceu com essa planta, a igreja? O que aconteceu com ela? Eu induzi você a errar, porque eu também pensei a mesma coisa, e durante muito tempo, eu pregava que a planta morreu, mas quando a gente lê, ali, a explicação de Jesus, ele não diz que ela morreu, ele diz que ela foi sufocada, e ela ficou infrutífera, infrutífera, é gente que está dentro da igreja, e que tem um pé dentro, e outro pé fora, mas eles estão mais para dentro, do que para fora, mas eles são morno, mais para dentro, os outros são morno, mais para fora, e esse morno, mais para dentro, é morno do mesmo jeito, e Jesus do mesmo jeito, diz assim, eu tenho nojo de você, eu vou vomitar você, da minha boca, eu tenho nojo, você atrapalha as pessoas, quando você fica aqui na igreja, porque elas olham para você, e dizem, por que que essa pessoa, não foi transformada, por que que ela vive olhando, só para ela mesma, e não consegue amar os irmãos, por que que ela não consegue, crescer no espírito, por que que ela não consegue, dar bom testemunho, porque a vida dela, é infrutífera, ela passa um ano inteiro, na igreja, não consegue trazer ninguém, e no final do ano, ela ameniza o coração dela, prometendo, dizendo, ah, quem sabe o ano que vem, eu vou trazer alguém para Jesus, mas ela se envolve, momentaneamente, nas coisas da igreja, quando ela vem, ela gosta de campanha, nós temos nos tornado, a igreja da campanha, é a campanha da recolta, é a campanha do mutirão do Natal, é a campanha da doação do sangue, é a campanha, e o clamor da meia noite, também virou campanha, ou não é? E quando chega no fim, as pessoas envolvidas, dizem, uh, é bom, mas que bom que está acabando, graças a Deus, porque eu estou muito cansado, e a gente vira infrutífero, e Jesus está dizendo, é morno, quem não dá fruto, é morno, não cresce espiritualmente, é isso, e o último tipo, esse, é o solo bom, esse é frutífero, é o quente, 75%, Jesus está dizendo, é solo ruim, qual é a solução para nós? Porque tem que ter uma solução, senão Jesus, não ia falar dessas coisas, achasse que não tivesse solução, ele não ia gastar o tempo dele, presta bem atenção, porque está lá em Apocalipse 3,18, aconselho-te que de mim compres, ouro provado no fogo, para te enriqueceres, e roupas brancas, para te vestires, e não, apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que, vejas, o que que é o ouro, refinado pelo fogo, mas, ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como, o ouro, para você que é um morno, e que não consegue lidar com os problemas dessa vida, e com a provação, Jesus está dizendo, você, só vai ficar como ouro puro, fino, refinado, se você passar pela fornalha da provação, não reclama das provações, só tem dois tipos de orações, a oração, respondida, e aquela que não foi proferida, você consegue entender isso? ou seja, todas as orações nossas, são respondidas, se você orou, Deus respondeu, agora, abre os olhos, para entender, porque quando está acontecendo coisas, difíceis com você, quando estão acontecendo coisas difíceis, provações, não fica reclamando de Deus, e do cristianismo, olha para Deus e diz, Senhor, o que eu posso aprender, dessa provação, o Senhor está me provando como ouro, me ajuda Senhor, porque não adianta eu passar pela fornalha, e não aprender nada, que eu aprenda de Ti Senhor, e que eu cresça espiritualmente, me ajuda a aprender, como ouro provado no fogo, e aí eu vou ter fé, o que são as vestiduras brancas? Pois lhe foi dado, vestisse de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos, não tem jeito de separar obras de fé, não tem jeito, se Jesus opera em mim, meu coração muda, eu vou ser um melhor marido, eu vou ser uma melhor esposa, um filho melhor, eu vou ser um cristão melhor, Jesus vai operar no meu coração, de tal maneira, que eu tenho desejo, de gastar o meu tempo com Ele, com as pessoas, Ele vai operar em mim, não tem jeito, e o que é o colírio? Presta atenção no colírio, guiarei os cegos, por um caminho que não conhecem, falusei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos, estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei, como Deus vai tornar os cegos, vai fazer com que eles vejam? João 16,13, quando vier porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, só tem um jeito, um caminho, só tem uma solução para nós, e esse caminho se chama? Esse caminho se chama? Ah, eu gostaria de ouvir você falar isso mais forte, eu vou dizer para vocês, para vocês falarem comigo, chama Espírito Santo, esse caminho se chama? Presta atenção, esse teólogo, é um teólogo adventista, chama Leroy Edwin Frum, ele diz assim, é uma pena que muitos hoje em dia, tenham ido apenas, até o batismo do arrependimento, não muito mais além, ele está falando do batismo do Espírito Santo, esse é Charles Finney, um dos nossos pioneiros também, e ele diz, os cristãos são tão culpados, de não serem cheios do Espírito, como os pecadores o são, por não se arrependerem, mas ele continua, e ele diz assim, na verdade, por possuírem mais luz, os cristãos são até mais culpados, que os pecadores, culpados de que? De não receberem o batismo do Espírito Santo, nós cristãos, somos mais culpados, do que os pecadores, de não receber o batismo do Espírito Santo, porque nós temos luz, e eles não, a gente vai e para, estagnados, mornos, essa é a situação, por isso Jesus estremece, Laodiceia, Jesus é o nosso exemplo, no livro Parábolas, Jesus 139, diz assim, Cristo recebia constantemente do Pai, para que nos pudesse comunicar, depois de passar horas com Deus, apresentava-se pela manhã, para comunicar aos homens, a luz do céu, presta atenção no que ela diz agora, cotidianamente, o que é cotidianamente? todo dia, diariamente, recebia Jesus, novo batismo, do Espírito Santo, nas primeiras horas do dia, o Senhor, o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios, eram ungidos de graça, para que pudesse transmitir a outros, Jesus recebia, o batismo do Espírito Santo, todo dia, todo dia, Ele renovava, o batismo do Espírito Santo, e Ele recebia isso, para que Ele pudesse ter o que falar, o que falta para nós, é o batismo do Espírito Santo, nada, a não ser o batismo do Espírito Santo, pode corrigir os rumos da igreja, e preparar o povo de Deus, para o conflito que se aproxima, e quando eu olho para a minha igreja, e para a situação da minha igreja, e para a minha situação, eu não tenho dúvida, quando eu leio a palavra de Deus, e Deus fala comigo, e Ele me diz, Ele fala forte, grita na minha mente, no meu coração, e na minha alma, e Ele me impulsiona dizendo, fala para eles, conta para eles, que a coisa não está andando, eles são mornos, eles são frios, e 75% deles, não está preparado para me ver, porque falta para eles, o batismo do Espírito Santo, precisamos orar, mais do que nunca, pelo batismo do Espírito Santo, pois se jamais houve um tempo, em que precisamos desse batismo, é agora, não há nada, que o Senhor nos tenha falado, com mais frequência, do que de seu desejo, de nos conceder, esse batismo, quando partilharmos, esse Espírito, homens e mulheres, nascerão de novo, não tem outra solução, queridos, e por que, que a gente não ouve, falar do batismo, do Espírito Santo, e por que, que a gente não busca, o batismo, do Espírito Santo, por que, que nós não estudamos, o batismo, do Espírito Santo, se isso foi dito, quando surgiu, a nossa igreja, foi-me mostrado, que se o povo de Deus, não fizer esforços, de sua parte, mas esperar apenas, que sobre eles, venha o refrigério, a chuva do Espírito Santo, para deles, remover os defeitos, serão, achados, em falta, se não houver isso, queridos, Deus está nos chamando, para entender, o que é, o batismo, do Espírito Santo, por isso, agora em abril, quando começar, o clamor da meia noite, o clamor da meia noite, vai ter, uns cinco temas, dos dez, talvez a metade, falando sobre, o batismo, do Espírito Santo, o que é, como funciona, como eu posso receber, como eu posso renovar, o meu batismo, do Espírito Santo, o que é o batismo, do Espírito Santo, bíblico, por que ele é tão importante, para mim, qual é a diferença, entre batismo, do Espírito Santo, e chuva serodia, e chuva temporã, o que é isso? Queridos, o batismo, do Espírito Santo, é o fôlego, da nossa alma, se o Espírito Santo, não estiver em você, e se você não souber, e não buscar, aí diz assim, você vai ser achado, em, em falta, hoje eu tenho um apelo, para você, do meu sermão de hoje, o meu apelo, é o seguinte, nós vamos ter, uma vigília, no dia 21 de abril, hoje, eu preciso, que você, atenda, a um apelo, um apelo, atenda, massivamente, a esse apelo, de, entrar, como Jesus, fazia, num processo, de dedicar, as primeiras horas, do seu dia, para Deus, você entende? Eu sei que muitos de vocês, já fizeram no passado, as madrugadas, nós temos, quatro seminários, de enriquecimento espiritual, de intimidade com Deus, o primeiro, é muito bom, poderoso, se você não fez, nós estamos, preparando aqui, para você, para cada um, ter uma apostila, e poder fazer, as 40 madrugadas, elas são só o início, seja a madrugada, seja as primeiras horas, do seu dia, não interessa, mas você, fazer, o seminário, de enriquecimento espiritual, se colocar, dizer pelo menos, Deus, eu quero me colocar, na sua mão, eu quero, aprender isso, eu quero, receber o tal, do batismo do Espírito Santo, eu quero saber, a primeira apostila, fala sobre, intimidade com Deus, como ter intimidade com Deus, como gostar de orar, como gostar de ler a Bíblia, como conhecer a Deus, a segunda, fala sobre saúde, saúde, como fazer uma reforma de saúde, você precisa, se você torce o nariz para isso, é você que está precisando dele, terceiro, como receber o batismo do Espírito Santo, a terceira fala, sobre o batismo do Espírito Santo, e a quarta, eu não me lembro, eu não fiz a quarta, no lugar dela, eu fiz uma apostila, do pastor Denis Smith, que é quem viria fazer a semana para nós, mas veja, são quatro apostilas, se você fez uma, faz a outra, ao final do nosso culto, daqui a pouco, vão distribuir para vocês papéis, você vai ter que preencher, e entregar para nós, hoje, porque nós vamos trazer, essas apostilas para vocês, está entendendo? Você vai receber, a partir de quarta-feira, aqui na igreja, quarta, sábado que vem, domingo que vem, você vai receber, essas apostilas, e vai começar a jornada espiritual, eu tenho um compromisso, querido, com a minha igreja, esse ano, meu compromisso, é de no primeiro semestre, ensinar você, a ter intimidade com Deus, a buscar a Deus, e a ser batizado, pelo Espírito Santo, no segundo semestre, meu compromisso com você, eu tenho visto, muitas pessoas, dizendo assim, ah, eu frequentava a central, por que você não está mais? É porque eu não tinha o que fazer lá, e eu fui para a igreja tal, você não tem o que fazer aqui, não é verdade? Pois, para o segundo semestre, nós estamos preparando, um projeto maravilhoso, ele já está acontecendo agora, e você vai ter, um cardápio de opções, para servir a Deus, e você vai poder servir a Deus, aonde você quiser, você vai escolher, onde vai servir a Deus, mas vai ter aonde trabalhar, nunca mais você vai dizer assim, ah, eu saí da central, porque não tinha o que fazer, tenho o que fazer, tem muito o que fazer, a Seara é grande, são poucos os trabalhadores, vocês viram os nossos, adolescentes falando, não viram? Então, o meu compromisso, é dar para você o como, se você não quiser, entrar na jornada espiritual, se você não quiser, fazer a sua comunhão com Deus, é problema seu, mas eu como pastor, eu estou oferecendo, e eu estou orando por você, a minha oração, todos os dias, eu clamo a Deus, dizendo, Senhor, abre o coração, da minha igreja, abre a mente, da minha igreja, para que eles entendam, que isso é fundamental, o Senhor está voltando agora, e eles não estarão preparados, para a sua vinda, se eles não receberem, o batismo do Espírito Santo, então ajuda-os, porque eles tem que fazer, como Jesus, procurar Jesus, a Deus na madrugada, procurar nas primeiras horas da manhã, é isso que eles precisam, eles não sabem, eles não gostam, tem que aprender como, então eu vou te ensinar, como, como, começa com as madrugadas, e 21 de abril, nós vamos ter uma vigília, comemorando, até ali, nós vamos estar mais ou menos, na metade, das nossas madrugadas, vamos celebrar, as nossas madrugadas, com Deus, a vigília, vai começar, às 5 da manhã, e vai até, uma da tarde, das 5, a 1, vai ser inesquecível, e na vigília, nós vamos aprender melhor, como continuar, a nossa comunhão com Deus, quando a apostila acaba, nós vamos aprender isso, então queridos, o meu apelo, para você hoje, é, você vai receber o seu papel, os diáconos, vão distribuir, agora, e você vai atender o apelo assim, colocando o seu nome, e a apostila, lembra, a primeira, é intimidade com Deus, como ter comunhão, como gostar de ler a Bíblia, como orar, a segunda, saúde, a terceira, o batismo do Espírito Santo, o que é, como acontece, como receber, entendeu? Então você vai pôr, 1, 2, ou 3, e a 4, se você não sabe o que é, é porque você não fez, se fez as outras 3, faz a 4, tá bom? Eles vão te dar isso aí, agora, enquanto você recebe, presta atenção, que são os últimos, slides, eu quero apresentar para você, dois mornos, um, o jovem rico, o jovem rico era morno, estava dentro da igreja, e achava que estava salvo, ele era laudiceia puro, ele se salvou? Se salvou? Atendeu o chamado de Jesus? Jesus? Não, mas eu quero apresentar para você, um outro morno, Nicodemos, o retrato do jovem rico, igualzinho, achava que estava bem, foi se apresentar, Jesus ainda dizendo, bom mestre, igual o jovem rico, Nicodemos, Nicodemos se salvou? Sim ou não? Sim, e eu quero dizer para você, tem saída para o morno, é só você querer, tem saída para o morno, aí está no gráfico, a experiência do morno, o morno que se salva, o morno que se entrega ao Senhor, ele sai da mornidão, e ele cresce, porque ele cresce no Espírito Santo, agora eu quero apresentar para você, dois frios, os dois ladrões na cruz, estava de um lado de Jesus, enquanto um escarneceu de Jesus, o outro, glorificou ao Senhor Jesus, tem saída para o frio? Tem ou não tem? Tem saída para o frio, você precisa é querer, você precisa buscar, você precisa aclamar, você precisa pedir, essa apostila, que você vai receber, eu tenho que falar para você, eu vou falar o preço dela, porque nós não estamos, ninguém que está ganhando nada, é o preço do custo dela, ela vai custar oito reais, e eu quero dizer um negócio para você, se você não tem o dinheiro, porque eu sei que tem muita gente, que não pode gastar oito reais, não pode, se você não tiver, ponha o seu nome, e diz assim, não tenho como pagar, não é vergonha, vergonha é você não fazer, coloque, e nós vamos dar para você, de presente a apostila, entendeu? Então, se você não tem, coloque ali, e você vai ganhar, você coloca, e a partir de quarta-feira, você vem buscar a sua apostila, aqui no nosso guichê missionário, hoje o Senhor está fazendo um apelo para você, e o apelo é, por favor, por misericórdia, vamos dedicar as primeiras horas do dia para Jesus, e eu tenho orado, você viu que eu orei sábado passado, e hoje eu vou orar de novo, igual eu orei sábado passado, para que Deus dê para mim, pelo menos 40%, 40% da minha igreja, e eu quero pedir ao Senhor, que ajude a você e a mim, e que nos dê a experiência, de louvarmos o nome dele, de o conhecermos, pode tocar a música, e quando o Senhor Jesus chamar você, para estar com ele, não diga não, experimenta isso no seu coração e na sua alma, e hoje enquanto você ouve a música, escreve, anota, não tem problema, mas faz o concerto com Jesus assim, nem nasceu o sol, e o dia ainda nem começou, somos só nós dois, o rei do universo, e eu, venho aqui pedir,